Olha, gente, olha pra trás! Olha pra trás, olha o avião! Estamos no aeroporto, óbvio. E o primeiro voo do Felipinho, ele tá super empolgado. Estamos indo para o nosso embarque agora. São 4h08. A gente saiu de casa 3h da manhã. E estamos indo pra Bahia, pra Bahia. Amo. O lugar que a gente tá indo é uma praia que eu adoro, sou apaixonada por lá. Que é a raial da ajuda. E daqui a pouco estamos embarcando, estamos super ansiosos por aqui. Meninos, deem um oi. Dá oi, Felipe. Oi! Acompanha a viagem, vai ter vários vídeos aqui no canal. Se inscreve se você não é inscrito. E se você gostar desse tipo de conteúdo, deixa o like pra eu saber quando continuar gravando. Bora! Não quis dormir, sabe? Ficou acordada de madrugada pra emendar pro voo. Olha lá. Agora tá desmaiando aqui no aeroporto. Eu dormi duas horas, pelo menos. Finalmente chegamos no nosso hotel. É uma delícia. Muito mais bonita do que a gente viu nas fotos. Depois eu vou fazer um vídeo aqui só sobre o hotel, porque ele é enorme. Tem muita coisa pra fazer. Estou aqui na varanda. A gente tem um apartamento que é no andar de cima, tá vendo? E todos os apartamentos tem uma varandinha. Os do térreo também tem. Só que eu queria muito andar de cima, porque é mais privacidade, né? Mesmo que o andar de baixo seja bem arborizado, tá vendo? Você não tem a mesma privacidade de um andar de cima, né? Gente, aqui é muito, 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 muito bonito. Vou entrar no quarto. O Túlio já está lá. Depois eu mostro o banheiro. O Filipe tá no banheiro. Olha só a nossa varandinha. Tem uma rede, a mesa, o varalzinho, ar-condicionado, janela do nosso banheiro. Aqui onde a gente tá, a gente tá em cima do estacionamento, né? Pra quem veio de carro. Olha os outros quartinhos. Aqui é o nosso quarto. Estou na varanda, né? Começando o vídeo pela varanda. Mozão tirando um cochilo ali, ou quase. Até a gente se preparar, que a gente demorou um pouquinho pra fazer o check-in. Nossa cama tem um dócil. É o quê? Dócil. Um dócil. Dócil. É bom para pernilongos, além de ser lindo. E cabeceira de madeira, os móveis de madeira. Tem uma TVzinha, fregobar, o guarda-roupa. Já coloquei minha blusa ali. Um espelhão. Vou tirar essa calça jeans, esse tênis. Porque, né, estamos na Bahia. E nós temos que curtir. 11h50, finalmente a gente terminou de se arrumar. Estamos indo curtir o dia. Gente, eu falo, eu e o Túlio, quando a gente viaja, a gente leva o sol pra qualquer lugar. É a segunda viagem que a gente vem com previsão de chuva. E a gente chega no lugar, então, sol, sol, sol. Gente, não sei se vocês acompanharam, choveu aqui na Bahia essa semana, que é uma cidade pertinho de onde a gente está, a Lagoa, perderam casas, algumas pessoas chegaram a falecer. E a gente chegou hoje, a previsão estava de chuva e está uma lua, está um calor, vocês não têm ideia. Eu sempre brinco com o Túlio, que a gente viaja e traz o sol. Uma vez que a gente foi para o Rio, estava chovendo tanto que eles estavam interditando nos hotéis, os hotéis não estavam recebendo. E aí, quando a gente chegou lá, um solo, 40 graus, 40 graus. A gente voltou assim, parecendo camarão, de tão queimado, tão vermelho. E vamos curtir agora, ó. Vou mostrar um pouquinho a área da piscina. A namorada blogueira e o namorado blogueira, olha lá. Olha essa piscina, gente. Olha só. Que hotel maravilhoso. E lá, o mar. A gente desce do hotel e vai direto para o mar. Que delícia. Eu tenho uma história com esse hotel aqui. Eu já vim aqui em Arraial umas três vezes, essa é a quarta. E toda vez que eu caminhava na praia, esse hotel tem uma escadinha que a gente desce do hotel e vai direto para a praia, né? Eu pensava, nossa, deve ser lindo lá em cima. Que na piscina? Que na praia, boa. Ah, vamos dar uma voltinha na praia e a gente volta se não tiver... Vamos ver primeiro. E aí eu andava e sempre via essa escadinha e ficava curiosa para ver o hotel. A gente via lá de cima. Eu vou descendo ela agora e vou mostrar. Eu via ela de baixo e olhava para cima. E ficava assim, não, deve ser tão bonito lá. E hoje eu estou hospedada aqui. E olha só. Três vezes, as três vezes que eu vim eu andei aqui na praia do Mokuge, que é a minha praia preferida de Arraial. Gente, tira o chinelo, tá? Aqui, a escadinha. Vai descer direto na praia agora. Vou mostrar lá de baixo. E carrega ele, né, meu amor? Você vai tirar e vai deixar ele aí? Olha só, vou mostrar. Olha, eu vinha caminhando aqui, ó. Eu vinha caminhando aqui e eu andava aqui, ó, doida para saber o que tinha na escada. Porque a vista era essa, ó. Eu falava, uau, que lindo. E hoje eu estou hospedada aqui.